No fim de semana, estudantes de Governador Valadares participaram de um evento que pode marcar a futura vida profissional de cada um deles. Eles tiveram uma experiência de como são as profissões em um mercado exigente, né? É a mostra de profissões. Tá aqui, ó! Casa cheia para a principal escolha da vida de cada aluno. Prestes a deixar o ensino médio, olhares atentos à ocupação profissional que cada um deles escolheu. A mostra de profissões é realizada dentro da universidade pelo quarto ano e tem a iniciativa de democratizar o acesso e orientação de jovens que desejam ingressar no ensino superior. Eu escolhi o curso de letras e a minha infinidade é porque eu sempre gostei da área da educação. Vai me ajudar mais a me interessar na área que eu quero e me mostrar também se é isso que eu realmente quero. 1.500 alunos de mais de 40 cidades da região leste participam da mostra profissional que é promovida pela Univali. E hoje é o dia de conhecer um pouco mais sobre a profissão que eles estão pensando e que vão levar para uma vida inteira. Quando eles entram aqui, que eles realmente têm a noção de vivenciar o universo de possibilidades que a Univali pode ofertar com os cursos e também a noção do mercado de trabalho na hora da decisão, que é um desafio a escolha, né? É a escolha que vai marcar a vida deles. Então aqui eles vão vivenciar experiências que eles vão fazer nos cursos e na profissão. 140 escolas das redes públicas estadual municipal, além da rede privada de ensino, participam da mostra no auditório do Campus 2 da universidade. A ideia da Laura é a área de exatas, justamente por se aproximar dos afazeres a pedido da mãe dela. A minha mãe me colocou bem cedo, né? Com 12 anos ela já me colocou para fazer o serviço de banco, pagar as contas lá de casa e tal. E aí eu comecei a gostar, comecei a pesquisar no YouTube, na internet, tem vários canais sobre finanças, pessoas que falam sobre. Eu comecei a assistir e foi despertando gosto em mim. A oportunidade de conhecer na prática os caminhos e possibilidades de mais de 25 profissões. A vivência acadêmica é um importante passo para o futuro e qualquer erro na escolha pode significar atraso. Por isso, entra em cena a palestra Pensando no Futuro, com o objetivo de abrir o campo de visão e informação dos alunos prestes a deixarem o ensino médio. A gente trabalha com máxima performance, não alta performance. Que motivação com o tempo ela dissipa, ela se acaba realmente. Mas nós buscamos incentivos para que a gente possa se motivar durante vários momentos do dia. Então esses incentivos, por exemplo, o que você ganha, quanto você ganha, o que você vai trazer de retorno, umas férias, um décimo terceiro, um salário legal. Isso é incentivo para que você se mantenha motivado. Mas se você estiver com máxima performance, ou seja, o máximo de conhecimento que você puder compartilhar, traz para você e joga para fora, não guarde, você com certeza vai ter sucesso. A iniciativa é colaborar com os jovens, facilitando a proximidade com a área pretendida. Da formatura no ensino médio, a atividades práticas com professores e coordenadores de cursos de graduação. Ele vai ter a oportunidade de conhecer a estrutura. Por exemplo, os alunos que estão vindo aqui agora vão conhecer a estrutura física, os espaços, os laboratórios. E além disso, eles vão conhecer de perto, inclusive nas amostras e nos testes vocacionais que a gente vai fazer aqui também. Então, nesse momento, ele consegue, além de conhecer esses espaços e ver onde ele vai estudar, ver também os laboratórios onde ele vai estudar e conhecer também o plano de ensino. Vai conhecer as propostas, vai conhecer as produções, o que cada curso faz. E a partir disso, ele sabe como seria a formação dele, como que a Univali hoje forma esses profissionais para entregá-los para o mercado. Está aí o professor Franco Dany, grande amigo. Belíssimo material aí do Roberto Tomaz, é importante já definir logo a profissão, né? Para não ficar batendo cabeça, né?